Beleza pessoal, se você quiser, você pode também mesclar, pode mesclar então aqui fotos com vídeos. Por exemplo, ah, tenho aqui, antes do vídeo eu quero inserir uma foto. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma foto, temos nossa pastinha aqui, pegar uma foto, já que é do Gustavo, pegar se tem uma foto dele tocando, tem, essa aqui, veja que eu tenho aqui a foto dele, está ele aqui, se tu quiser modificar o posicionamento dele, tu pode estar modificando, pode levar para onde tu quiser, deixa eu vir aqui um pouquinho assim, clicamos aqui, arrastamos, vamos subindo aqui, opa, e vamos arrastar ele aqui, beleza, está aqui ele, certo, pode vir aqui, modificar o tempo que vai ficar, e assim por diante, então nós temos aqui uma introdução, aí vai entrar a foto dele aqui, a foto, e aí vai entrar então aqui a música propriamente dito, está certo, então para a mesma coisa, pode inserir aqui uma animação, certo, esse aqui tu também pode inserir aqui, algum efeito que você queira, que pode estar adicionando, sem problema nenhum, beleza, então agora sim, vamos lá, entrou um efeito mostrando a foto, e aí, veja que passou um efeitozinho aqui, para iniciar o vídeo, então aí fica uma coisa legal, aí fica uma coisa bonita, fica uma coisa bem, mostrando então, essa mudança, certo, se tu quiser, tu também pode vir aqui, por exemplo, vamos achar aqui, onde terminou a música Deus Mariana, acho que foi por aqui assim, mais ou menos, deixa eu ver, é, deixa eu botar aqui assim, vou botar mais aqui assim, já está terminando, vamos lá, pronto, vejo que aqui, nesse ponto, ele terminou uma música, então, tu pode vir aqui, tá, e dividir esse vídeo, certo, dividir esse meu vídeo aqui, muito bem, porque isso aqui, se for o caso, e você quiser deixar assim, bem claro, porque, bom, agora terminou uma, certo, tu pode até vir aqui e colocar uma outra animação aqui, para mostrar então, que ele realmente terminou, vamos botar isso daqui assim, então, o cara está tocando aqui, beleza, então, olha só, apenas para sinalizar então, que terminou uma e vai começar a outra, certo, se tu quisesse ter deixado ele inteiro, poderia ter deixado também, mas eu acho que fica legal isso aqui, olha só, pronto, sinalizou então, que acabou uma música e iniciou a outra, mas com o intuito realmente de mostrar para vocês, que tu pode estar cortando ela, tá, ok, beleza, pessoal, e aí vai mesmo da tua criatividade, né, tu quer vir aqui, de repente, adicionar aqui um título, por exemplo, agora, agora, o Gustavo vai tocar shot laranjeira, então fica uma coisa assim, bem feitinha, uma coisa bem, vou botar aqui, um 3 aqui, então, olha só, tu pode vir aqui também, está botando uma animação, vamos ver aqui, olha, agora o Gustavo vai tocar a música shot laranjeira, olha lá, que legal que ficou, hein, simples e bonito, e aí tem mais, tem mais outra música, que ele tem aqui, eu não vou fazer, porque já seria redundante, redundância em minha parte, porque isso aqui, eu já ensinei aqui para vocês, tá, ok, então, aqui já foi mostrado praticamente todos os recursos, mas, é claro, pessoal, vai muito mais, realmente, da criatividade, de cada um, do que da dificuldade, de fazer, ou quantidade de recursos, realmente, o que tem aqui, é muito simples, basta vocês realmente, se dedicarem, que não tem erro, tá, pessoal, mesclar fotos, com vídeos, inserir uma animação, algum efeito, tudo isso aqui, é coisa, realmente, muito simples, que o Windows Live Move Make, eles facilitaram muito, a vida, tu pode também vir aqui, importar de dispositivos, se tu tiver, por exemplo, um cartão de memória, tiver alguma coisa assim, tu poderia estar, utilizando ela, para, importar, os teus arquivos, ou copiar, como a gente tem feito, tá, ok, tu pode estar salvando, o teu filme, que isso aqui, a gente vai ver, mais para frente, tá, ok, pessoal, uma outra coisa, que também tem aqui, brilho, veja que nós temos aqui, a opção de brilho, olha só, deixa eu, olha aqui, para vocês verem bem, a diferença, escuro, normal, bem claro, então, tem, tem as opções aqui, basta vocês, basta realmente, vocês, virem aqui, e olhar, o que que fica melhor, aqui ó, bem claro, como é que vai ficar, bem claro, veja que para todo ele, colocando o, brilho claro, vamos deixar ele, normal aqui, então, se precisar, aumentar, se estava muito escuro, a imagem, quer vir aqui, dar uma clareada nela, colocar mais brilho, ou menos brilho, fique à vontade, ou se estava muito claro, a imagem, a foto, ou o vídeo, tu vem aqui, diminui o brilho dela, certo, veja então, que com uma ferramenta, simples, que vocês podem, praticamente, ser um editor, de vídeo, né, pode pegar todos os teus vídeos, todas as tuas fotos, e estar editando elas, criando, produzindo, coisa, muito fácil de fazer, valeu, na próxima aula, a gente vai, dar continuidade, tchau, tchau, tchau,